Morre Vanusa Vanusa nos deixa aos 73 anos de idade Essa música foi cantada pelo Belchior Mas a interpretação dela é fantástica Vanusa nos deixa no dia em que Antônio Marcos Que foi marido dela, faria aniversário É uma grande coincidência, não? Vejo a luz do teu olhar Passa as praças viadutos Nem te lembras de voltar De voltar De voltar Vai com Deus, Vanusa Mas o Brasil já está com saudade